É, mamãe do arraso, vou lhe colar, colou, o chulo colou, e agora você como é chulo, valoriza já senhora, não, estamos a fazer sofrer a senhora, então senhora, você não lhe atura, rua o chulo, seja bem vindo a Epan TV, deixa sua curtida, comente e subscreva o canal, embora que também dentro da igreja, mas você vê mais vampiras, mas só que, dentro daquele vampirismo, tem sempre uma coisa que ele vai, que ela vai temer, naquele dia o pastor, naquele dia na igreja, falaram isso, vai sentir um bocadinho de peso na consciência, então ao invés, os princípios safam um bocadinho as aberturas das mulheres, também não vamos só dizer mulheres, existem homens chulos também, até agora estamos a encontrar muito os homens chulos, entrou no relacionamento, já está perguntando, ele até não pergunta, logo tipo uma coisa assim, os homens são mais assim, discretinhos, é, para não sentir vergonha, vai já te perguntando, ou então nas conversas, porque a ver você leva de carro, você é ele, a ver, não tem carro, você é a mulher que tem carro, naquilo ele vai vendo as tuas amizades, não, essa é uma noite mesmo, porque a maioria são menores de idade, vamos dizer assim, os minhudinhos das mais velhas, isso é uma noite mesmo, já está com tudo, então vou lhe colar, é, é, uma noite do arraso, vou lhe colar, colou, o chulo colou, e agora você como é chulo, valoriza já a senhora, não, está mais a fazer sofrer a senhora, então, senhora, você não lhe atura, rua o chulo, porque o dinheiro é você que sofre, dando também, mas homem não dá para ser chulo, homem foi feito para trabalhar arduamente, mulher também sim senhora, mas é, a tarefa bíblia meteu, é o homem que tem que ser a cabeça da casa, tem que trabalhar para sustentar a casa, a mulher auxiliadora. Eu vou fazer a minha pergunta que eu fiz, árvore. Exato. Já tens a sua música? Pare, não publique ainda, vem aqui na Epam de TV e deixe o público decidir se é IT ou não, faça já a sua marcação agora na rubrica EIT, com direito a atuação, mais entrevista e sessão de fotos, tudo isso num preço promocional. Sou aqui na Epam de TV, a TV que te identifica.